Olá! Aê, agora foi! Boa noite! Olá, Dani! Boa noite, prazer estar aqui com vocês! Boa noite! Prazer é o nosso! Muito obrigada por aceitar nosso convite, né? Nossa página, eu estava contando um pouquinho a história de como nós, né? Daquilo do seu tempo conhecemos vocês, né? Nós o conhecemos nas lives da pandemia e a gente se apaixonou, né? Eu e o Fábio, que é o administrador da página nós nos apaixonamos pela Rock Beats e virou nossa banda de final de semana de churrasco Que coisa boa! Tem que ter a live da Rock Beats Dani, vamos lá! Gatona como sempre A Dani é um mulherão, gente Nossa, ela tem uma presença de palco que eu vou te contar, viu? Obrigada! Então, Dani Pra quem não conhece a Dani ela é lá de Brasília, né Dani? Quer dizer, ela é carioca mas foi logo cedo, né? Novinha pra Brasília e queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como que começou a música pra você? Os instrumentos que você toca? Como que começou a sua carreira musical? Tá bom, eu vou... Eu tô tentando não te interromper porque a gente tá com um pouco de delay, né? Acho que você percebeu aí que tá rolando um pequeno delay entre mim e você Então eu tô tentando... Se eu ficar um pouco quieta é pra não tentar te interromper se acontecer algum assolavanco aí Bom, eu vim... Beleza! Vim pra cá com 4 anos de idade, né? Em Brasília Sou carioca nasci na Tijuca e cresci aqui, né? Brasília tem uma característica de cidade que as crianças aqui brincam muito embaixo do que a gente chama de bloco, né? Que são os prédios aqui que tem uma área embaixo dos prédios, assim que foi a minha infância muito ampla, assim a gente brincava muito e tal e ali foi onde eu cresci bastante em Brasília e aí, como toda adolescente de Brasília sempre tinha muita música sempre tinha um outro que puxava um violão e tal mas nunca imaginei que eu fosse seguir carreira na música sempre fui apaixonada por música mas não achei que fosse meu primeiro instrumento foi uma bacia eu tinha uma bacia em casa eu ficava acompanhando um amigo que tocava violão e aí eu virava a bacia de cabeça pra baixo eu ficava batucando com ele e aí minha mãe viu aquilo ficou horrorizada de eu tocar uma bacia e ela me deu um um tantã na época e aí eu fiquei batucando no tantã eu fiquei feliz, contente depois eu comprei um pandeiro e aí eu fiquei tocando pandeiro que eu gostava muito de tocar samba pagode ainda gosto, né? essa veia carioca, né? eu gosto muito ainda e enfim, aí depois disso passou um tempo eu era atleta, né? eu jogava muito vôlei e aí pelo vôlei eu conheci várias pessoas que acabaram me me apresentando pra música pra música o universo musical profissional pessoas que tinham bandas e que me convidaram pra pra como é que tá a internet aí? vamos ver se vai voltar agora tá? e aí e aí e aí e aí e aí eu reconectar aqui com a Dani pra ela entrar de novo porque caiu conexão com ela novamente novamente vamos ver agora aqui está caindo o mundo gente nossa nossa imagina provavelmente a gente vai citar então ah, voltou que bom que agora deu certo e aí acabou que eu eu saí do universo do vôlei e acabei embarcando no universo da música porque por coincidência eu já eu escrevia muito quando eu era de criança eu gostava de escrever e a primeira banda que eu caí de paraquedas assim eu me apaixonei pelo violão acabei aprendendo a tocar violão e a primeira banda que eu caí de paraquedas já era uma banda autoral e aí eu já comecei a mostrar minhas músicas aí já adorei essa ideia e aí por essa banda autoral acabou vindo uma oportunidade de eu tocar em barzinhos na noite mesmo e aí eu tive que tirar um repertório e aí começou essa história do repertório grande da Rock Beats porque essas coisas de tocar em barzinho você acaba conhecendo muita coisa e eu sempre fui muito eclética no que eu ouço eu escuto muitas coisas eu não tenho muito preconceito musical apesar de ter claro minhas preferências e aí eu comecei a tocar muita coisa na noite e aí um belo dia aí como é que isso acabou culminando na Rock Beats um belo dia um amigo em comum assim um amigo chegou num show meu voz de violão e falou olha eu tô eu era de uma banda aqui de Brasília tinha um cara que era de uma banda de Brasília muito conhecida nos anos 90 chamado Scratch e a banda se desfez e eles agora a gente quer começar um trabalho de releituras com uma vocalista você não quer tentar fazer um um teste com a gente pra ver se você não não vai ser a vocalista e eu falei ah posso tentar ele falou você canta inglês eu falei não mas eu posso tentar porque eu nunca tinha experimentado cantar inglês mas eu topo desafio aí eu fui fazer o ensaio e aí era o que acabou virando a Rock Beats a banda na época era uma banda já muito entrosada a gente começou a fazer uns ensaios de repertório de releituras a gente começou a encerrar bastante e a gente estreou no dia 5 de maio de 2005 no Feitiço Mineiro que em Brasília é um lugar assim bem respeitado infelizmente curiosidade de dizer isso mas por causa do momento acho importante dizer que é uma casa que acabou fechando por causa da pandemia mas uma casa tradicionalíssima onde já passaram nomes importantíssimos da música então a gente estreou nesse local e de lá pra cá quase 16 anos de banda já e a gente começou a tocar e é isso estamos aí até hoje acabou que na pandemia a gente começou a enveredar pelo caminho virtual foi uma questão de sobrevivência pela necessidade mas que bom foi o modo que eu consegui eu comecei batucando pela bacia e toco um pouquinho de bandeira na verdade não pego bandeira era um século mas tocava bandeira violão depois desse violão comecei a tocar baixo nessa primeira banda que eu comecei a tocar era baixo e cantava mas assim eu toco muito pouco eu toco um pouquinho de baixo eu toco um pouquinho de bateria e na banda eu toco guitarra me acompanho não sou guitarrista mas toco um pouquinho de guitarra declarado violão é isso é bem bem eclética tudo um pouco é que eu gosto de música quem gosta de música se diverte com tudo é com certeza então vamos lá antes disso você sempre trabalhou com música ou você ainda teve alguma outra profissão até você conseguir realmente viver de música na verdade antes de eu começar a viver de música eu trabalhei muito com turismo eu fui agente de viagem comecei a trabalhar muito cedo e aí fui agente de viagem uns 13, 14 anos já trabalhava no turismo naquela época que existia a tal da emissão de passagem eu fazia emissão de passagem pacotes e tal depois aos 17 é do nosso tempo é do seu tempo isso pois é então sou dessa época e era engraçado a gente estava até comentando hoje nos ensaios que a gente estava comentando sobre cheques pré-datados porque às vezes era um pacote turístico de várias parcelas e a gente tinha que fazer os cheques pré-datados escrever assim dobrar assim a folhinha bombara e tal e hoje em dia ninguém faz cheque mas parece uma coisa você fala do seu tempo isso é uma coisa que já está ficando datada também e eu trabalhava com turismo e aí aos 17 eu abri uma empresa de turismo eu com três sócios mais velhos na época foi uma experiência incrível trabalhei com turismo há alguns anos até resolver realmente que eu ia viver de música e foi o que eu decidi aí joguei tudo para o alto abri uma produtora aprendi a produzir e depois depois eu comecei a não, peraí já estava crescendo e eu tive que abrir mão dos outros artistas e começar a focar só na nossa carreira no meu trabalho autoral ir na Rockweeds e daí a gente foi crescendo foi pegando o rumo Ah, entendi e assim, falando de música tudo quais foram as suas inspirações cantores musicistas que te inspiram que te influenciaram no seu modo de cantar no seu modo de performar no palco isso é tão difícil acho que talvez no modo de cantar eu não sei eu não sei dizer eu tenho muita dificuldade com isso eu tenho muitos cantores e cantoras que me inspiram mas não eu tenho dificuldade de falar de espelhar porque eu nunca penso em ninguém quando eu estou cantando nem quando eu honestamente eu nunca penso quando eu estou cantando eu nunca penso em ninguém e nem quando eu estou quando eu estou performando como você está falando assim eu sou muito tímida né então assim numa roda de violão eu nunca pego o violão não sou essa pessoa eu sou tímida bastante e quando eu estou no palco teve um momento da minha vida que eu falei assim bom, eu tenho que abrir mão da timidez então eu vou você é meu se eu pagar um mico aqui eu acho que vai ter alguém aqui que vai se identificar comigo porque cara, que massa ela está pagando o mico então eu também posso entendeu? então eu resolvi subir essa pessoa no palco não me espelho tanto mas tem muitos artistas que me inspiram um dos artistas que mais me inspira nacionalmente hoje é o Lenine tanto em composições como putz é uma voz incrível compositor Chico Buarque um grande compositor para mim em termos de banda sem dúvida Paralamas é uma das bandas que eu mais ouvi eu cheguei a acompanhar muitos shows dos Paralamas eu cheguei a ter um fã clube dos Paralamas enfim eu era muito fã mesmo rock nacional em geral eu ouvi muito rock nacional Humberto Gessinger Engenheiros eu tive muita sorte porque a gente acabou cruzando com essa galera dividindo o palco com essa galera então a gente abriu o show do Capitão Inicial duas vezes Paralamas duas vezes Eupa Nova cantei com Biquini Cavadão no mesmo a gente tocou uma música com eles e eu fico super feliz Paulo Ricardo rock nacional me inspirou muito muito cantoras eu gosto muito da Jostone eu acho uma voz incrível uma voz que eu curto muito ouvir e eu ouço muito coisas fora do rock também então eu gosto muito de uma cantora chamada Madeleine Perru que é uma cantora de jazz eu gosto muito de uma cantora que ultimamente eu tenho ouvido muito que é uma cantora muito louca chamada Letrux você deve ter ouvido falar eu tenho escutado bastante Letrux é uma cantora bem alternativa o meu gosto é bem eclético em geral quando eu estou escutando música geralmente são coisas que a rock beats não toca porque a gente toca muita música então a gente tem que meio que dar uma diversificada para não enjoar nossa mas é até impressionante o repertório que vocês têm quando eu estava falando antes de te chamar falando das lives são lives de 3 horas 3 horas e meia a última das mulheres foi 4 horas e meia gente de ó paulada de música então assim é impressionante o tamanho do repertório que vocês têm com rock beats é verdade é muito repertório e eu acho uma coisa muito legal da rock beats é que cada um da banda tem a sua bagagem musical e traz isso para a banda então não fica aquela coisa assim eu gosto muito de pensar nisso é uma banda de pop rock mas é uma banda de pop rock que não traz só a linguagem do pop rock é uma banda que traz sua bagagem completa traz um pouco por exemplo o Macarrão que é um cara que tem uma vivência do jazz também tem uma vivência do samba ele já tocou em bandas o Macarrão toca em banda de flamenco também em trio de flamenco tem vivências de instrumental então querendo ou não isso transparece um pouco na forma de tocar dá uma linguagem diferente e aí eu acho que isso acaba conectando com quem está ouvindo de uma forma diferente não fica soando apenas que a gente está copiando entendeu soa um pouco com uma certa personalidade a gente procura fazer isso acho que é o mais interessante agora sumiu um pouco o áudio aqui não sei se está me escutando Dani eu estou estou sim você está me escutando está o meu áudio sumiu agora o seu não estou escutando agora deixa eu ver está uma conexão meio complicada aqui mas vamos lá melhorou e aí assim eu fui vasculhar no seu no seu YouTube tem gente olha mais de 700 700 postagens lá no YouTube né e tem desde o começo da banda tem a Dani Cabelo Curtinho lá né e aí eu mostro um pouco de cada cada pessoal da banda né então tem o Bruno Buquerque né que é o guitarrista tem o Alessandro Macarrão que é o baixo o Cacá Barros que é a bateria e desde a primeira vez eu gosto muito de bateria eu também tentei aprender um pouco mas não deu muito certo então eu gosto bastante de ver a parte de bateria de percussão assim e eu adoro o animal que ele coloca lá no animal é o quinto elemento da banda é e aí assim né aí vocês né tocam pop rock nacional internacional um pouco de show misturado assim realmente vale a pena vocês conferirem gente é uma banda muito muito bacana e como a Dani já falou né abriu show de um monte de gente né e uma curiosidade assim que eu achei aí um vídeo aí que é muito do seu tempo né é um com você que tava cantando com o Biafra ah putz você achou esse vídeo que legal foi uma festa foi uma festa aqui de Brasília bem tradicional chamada festa dos anos 80 e a gente a gente teve o Biafra como convidado a gente cantou algumas músicas com ele cantou Leão Ferido deu uma travada o som de Ícaro né tá me ouvindo aí e a live caiu o mundo aí voltamos agora faz parte faz parte né Dani então e aí assim também a gente tem uns vídeos super bacanas tem uma collab lá do do mês do rock que vocês fizeram cantando Bohemian nossa que coisa aquilo né participação de um monte de gente bacana com o João Fera né do Paralamas com o Dinho um monte de gente gente vale a pena ver é muito muito show de bola muito show de bola foi um desafio pra gente porque a gente resolveu aproveitar esse período né tem coisas que são peculiaridades do período né como tá todo mundo parado né de certa forma as pessoas estavam livres naquele momento pra fazer uma brincadeira dessas de cantar uma canção como como essa canção que é um ícone do Queen né e foi a primeira música que veio à cabeça cara essa música tem espaço pra gente tacar um monte de voz um monte de instrumento e é uma música muito difícil de fazer e eles toparam o Roger também topou pra caramba e foi muito legal foi uma experiência incrível e foi um grande trabalho assim queria destacar o trabalho do Orbis Estúdio de Brasília de um trabalho de mixagem trabalho da Larissa Vitorino também fazendo a orquestração das vozes e e a galera aqui do do Samuca aqui do do eu esqueci o nome da empresa dele mas o Samuel dos vídeos que fez um trabalho lindo ficou muito interessante a entrada da galera depois vocês dão uma olhadinha lá ficou muito legal eu me orgulho muito a gente fez um tempo record a gente teve 15 dias pra fazer aquela collab recebendo material de todo mundo áudio de todo mundo cincando tudo conferindo foi loucura mas foi bem legal é bacana mesmo a gente vai ter uma live agora domingo com o André Abreu que ele é o o intérprete do Fred Mercury né aí a gente tava falando da Bohemia vai ser bem bacana também ele é show de bola também e aí né a gente tava comentando aí veio a pandemia veio as lives foi uma alternativa que vocês encontraram pra se manter ativos né pra manter conectado com os fãs né e também ter quer queira ou quer não uma renda né e e assim gente lá no no YouTube tem os bastidores vocês não tem ideia a produção que é são as nossas lives né a gente que assiste a gente não tem ideia né assim eu não conheço o mundo musical né imagino que seja a gente imagina que seja mas assim quando a gente vê é gente é pessoa pra luz pra som pra pra final instrumento é pra carregar instrumento é van pra transporte é o pessoal da equipe de produção né que fica lá com o pessoal fazendo chat na hora é muita gente é bastante muita gente então valorizem valorizem o músico valorizem essas lives porque olha e ainda com a qualidade que a Rockbeads tá fazendo essa última das mulheres aí até o bastidores que você fez lá mostrando os equipamentos gente quanto equipamento que a Dani usa a gente não tem noção nem imagina então não é fácil ser músico ainda mais no Brasil né mais difícil ainda queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também falar também do cover artístico acho super importante pra vocês né e super apoio também então obrigado obrigado por falar sobre isso isso é muito importante mesmo bom essa coisa da live eu me sinto como se a gente estivesse voltando ao ponto fundamental do fazer artístico que é quando não tem aquela música que fala que o artista tem que ir até onde o povo está né assim como se eu sinto que a gente tá num momento de crise a gente começou a passar o chapéu né então é isso que a gente começou a fazer de certa forma porque a gente tá oferecendo o melhor produto possível a gente resolveu pegar a maior estrutura que a gente poderia oferecer algo que a gente nunca teria coragem de fazer até irônico falar isso porque a gente nunca fez produções tão elaboradas pra fazer os nossos eventos até mesmo as peças da banda que a gente mesmo sendo produtora já tendo feito eventos já tendo uma certa experiência a gente já ter feito experiência de eventos presenciais e tal a gente não tinha experiência de ter feito nada assim com esse nível de refinamento porque existe um risco enorme envolvido e durante a pandemia a gente se viu um pouco encurralado a tentar fazer arriscar coisas que a gente nunca fez porque era isso ou ficar em casa parado e a gente viu que tinha muita gente fazendo live tem muita gente fazendo live mas por outro lado o caminho que eu enxerguei o caminho que eu sempre tento levar a Rock Beats é o caminho da qualidade porque a gente tem qualidade musical pra mostrar mas a gente precisa também de um certo embasamento precisa de uma qualidade sonora de um pouco de emolduramento um acabamento pra poder mostrar pras pessoas o que a gente quer de proposta musical pra que as pessoas entendam então é muito difícil não seria da mesma forma eu poder mostrar um show das mulheres se a gente não tivesse esse nível de acabamento aquele cenário daquela forma a gente não ia conseguir mostrar pra vocês tudo que a gente gostaria de transmitir com a música então a gente chegou e resolveu fazer o melhor possível sempre sempre então em tudo que a gente se propuser a fazer todas as lives que a gente fizer a gente sempre vai estar tentando fazer o melhor que a gente conseguir fazer e foi assim desde o começo se você for ver as lives que a gente começou a fazer eram lives simples mas a gente estava tentando ali fazer o melhor sabe é até engraçado porque hoje a gente vê as lives e fala nossa era bem simples mas a gente estava arrasando pra gente pra nós mesmos mas a gente estava dando o nosso melhor e a gente vai nesse caminho a live das mulheres nos orgulhou muito por vários motivos porque eu acho que a gente conseguiu fazer uma decoração bonita a gente conseguiu mostrar um repertório diferente que é uma coisa que a gente se esforça pra fazer também sair um pouco do lugar comum porque a gente sabe que tem muita oferta então a gente precisa mostrar a nossa cara a gente precisa mostrar qualidade pra vocês a gente precisa que o nosso som seja bom a gente precisa que vocês percebam a lógica da live é a seguinte a gente contrata tudo conversa com todos os nossos parceiros pessoas que já conhecem o nosso trabalho sabem que a gente não está aqui pra brincar sabem do nosso interesse todo mundo precisa trabalhar então de certa forma todo mundo negocia os valores todo mundo se dá a mão coloca que olha a gente movimenta uma galera só no dia da live são mais de 20 pessoas hoje trabalhando mas antes da live ainda tem uma galera trabalhando então assim quase 30 pessoas trabalhando numa live apenas envolvida todo mundo tem que ser remunerado então a gente tem um risco um custo altíssimo pra fazer a live mas em compensação o resultado final é quase um DVD se você for ouvir uma live feita ao vivo com todos os erros com todas as situações como a gente está passando aqui a gente está fazendo uma live no Instagram super simples a gente já está passivo de ter erros aqui técnicos imagina uma live que passa por quantidade de pessoas e todas aquelas situações painel de LED montagem enfim a gente realmente passa por tudo isso e o que a gente resolveu fazer é isso e o Covair a gente resolveu que o Covair ele é opcional a gente faz a live de graça e se a pessoa tiver possibilidade de ajudar ela ajuda e a gente tem o nosso Pix Pix da banda a gente está recebendo por lá tem o boleto tem cartão de crédito Paypal a gente foi aprendendo aí tem um milhão de opções e tem lives que super dão certo tem lives que não dão e assim a gente vai indo e vai equilibrando agora no finalzinho agora cortou o seu áudio aqui não consegui escutar o final mas eu acho que eu estou sem o seu áudio de novo mas eu vou falando e você vai respondendo aí que o pessoal está escutando tá bom tá bom então é só para falar aqui agradecer a Marla que é da produção ainda Dani que contactou aí com a gente que aceitou a live que contactou a gente com a Dani muito obrigada a Marla né e outras pessoas da produção que eu não conheço mas foi aqui a gente teve contato aí foi muito simpática com a gente agradeço muito a Marla tá bom então e aí assim né é essa questão né da live lógico né é uma maneira de você estar conectada ainda com o público mas e o palco né essa saudade do palco eu acho que o artista né tem essa conexão né de estar ali indo ao vivo né todos nós né nós temos essa dificuldade de estar vivendo essa pandemia de estar nesse distanciamento mas o artista acho que deve ser muito muito difícil né e aí vocês tiveram a oportunidade de fazer um show estilo driving né com o Paralama sim né que eu acho que foi o primeiro que vocês fizeram depois assim com um pouco de contato assim né me conta como foi essa experiência aí dessa retomada mesmo que um pouco capenga né vamos dizer assim né mas né já foi uma retomada né é a gente teve duas experiências presenciais durante a pandemia e foram muito especiais a gente sente muito falta do contato com o público porque realmente é cantar pra uma câmera não é a mesma coisa né assim a reação das pessoas a gente levou um tempão pra entender que não tinham palmas no final das músicas porque o músico fica viciado nisso a gente acaba a música e a gente já tá ouvindo a resposta das pessoas e querendo ou não aquilo ali é uma temperatura a gente sabe um pouco de o que a galera tá sentindo por ali né e a gente teve essa experiência do do driving com os Paralamas e foi um pouco diferente né pelo fato de ser por ser carro serem carros né as pessoas estavam dentro de carros mas ao mesmo tempo foi muito bacana porque é as pessoas estão com muita saudade de de contato é de ter arte né de cultura de se divertirem e ter esse momento de relaxar de ter música e a gente sentiu esse carinho das pessoas sentiu muito isso a gente teve esse retorno e a gente teve essa oportunidade também fora o fato de dividir com os Paralamas que tem essa coisa de Tiet né que eu encontrei de novo a banda do meu coração eu ainda não consigo me acostumar com esse detalhe e achei interessante também esse formato do driving com um outro formato viável mesmo nesse momento de vírus né porque a gente conseguiu fazer os shows acontecerem e foi muito lindo de uma forma muito bonita e aconteceu também um projeto chamado Brasília Iluminada aqui em Brasília que foi um projeto também com distanciamento Brasília tem uma característica de terem avenidas muito largas assim e aqui do centro de Brasília num lugar chamado Eixo Monumental tem um canteiro muito largo então fizeram um palco muito grande montaram lounges com distanciamento então as pessoas ficavam famílias enfim tudo distanciados como se fosse bistrôzinho lounges bem delimitados e a gente fez e foi incrível também foi muito legal foi a nossa última experiência e a gente a gente sentiu muito também que a reação das pessoas mudou depois das lives porque a banda tomou uma proporção diferente do que era antes a gente tocava em bar mas depois das lives a banda realmente ela ganhou um outro tipo de visibilidade foi muito legal ver pessoas teve gente que saiu de cidades vizinhas pra nos assistir e aí veio falar com a gente nossa a gente sempre assiste a gente gosta muito isso é muito gostoso sabe durante a pandemia pra gente foi o mais legal foi com esse contato até que eu tô tendo contigo aí isso pra gente não tem não tem preço porque quando a gente começou a fazer as lives a gente tava a gente tava a um passo de parar de trabalhar realmente parar de trabalhar literalmente assim como eu sei de vários colegas que não estão pra você ter ideia você tá falando da equipe de produção eu vou te contar uma coisa assim o nosso parceiro eu não vou falar o nome dele especificamente porque acho até delicado de dizer mas o nosso parceiro que nos fornece a iluminação especificamente que tem uma estrutura de iluminação incrível você vê aquele show de luz toda aquela estrutura maravilhosa ele tava sem usar nada daquilo tava tudo parado e ele tá trabalhando com marcenaria ele tava fazendo móveis ele tava fazendo móveis pra poder vender então assim ele tinha largado a música ele tinha largado o ofício dele e aí a gente teve uma conversa eu falei olha você não vai ficar fazendo móveis vamos fazer vamos botar pra trabalhar e tal então se você quiser fazer vamos fazer vamos botar pra acontecer e aí a gente começou a fazer as lives e a gente fez uma live mais bonita que a outra desde o início dessa parceria a iluminação cresceu muito a qualidade das nossas iluminações cresceu muito por causa disso também é a coisa a oportunidade todo mundo tá precisando e aí todo mundo ganha todo mundo tem essa necessidade então acho que a live fez isso com a gente porque a gente tava um passo de desistir da música também porque o meu show eu tinha um show de lançamento do meu trabalho autoral e ele foi cancelado fez um ano agora dia 14 de março seria o lançamento do meu trabalho e a gente ficou na época assim nossa será que vai levar uma semana será que a gente vai conseguir marcar pra semana que vem tem um ano gente tem um ano então eu estaria provavelmente é um ano parada em casa e aí se a gente não tivesse tido essa alternativa a gente talvez estivesse sem trabalhar então graças à live a gente renasceu e renasceu de uma forma diferente se reinventou isso pra gente não tem palavras pra demonstrar a gratidão que a gente tem por essa nova fase nossa de verdade é incrível então e aí assim agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu suas músicas autorais o lado do Anistolo que você tem você já fez dois EPs um em 2018 e um ano passado né e agora você está lançando também a Kimove né é o Kimove é o último que eu lancei foi sim é eu eu sempre escrevi né sempre tive trabalho natural muito tempo eu tive um pouco de dificuldade de fazer isso acontecer porque a rotina com a Rockbeat sempre foi corrida então a gente chegou a ter três quatro às vezes cinco shows na semana e difícil levar a carreira autoral ela é uma carreira um pouco mais difícil porque ela não tem tanta procura né então ela envolve um processo de criação maior enfim ela não é um projeto curto prazo é um projeto longo prazo pra ter um certo retorno e eu eu vinha querendo fazer há muito tempo há muitos anos um trabalho e acabei achando um formato interessante cheguei à conclusão que a melhor forma de fazer acontecer é fazer com a Rockbeat com a galera da Rockbeat como a banda base porque é a galera que me acompanha né e que eu tenho mais afinidade acaba que a gente tem uma afinidade natural pra gente tocar junto compartilhar as mesmas influências e já tem uma uma forma ali de trabalhar e aí a coisa começou a acontecer e aí foi legal fiz o primeiro os primeiros trabalhos todos foram com não vou nem dizer uma produção musical minha mas assim supervisão minha porque eu gosto de dizer que eu tenho o poder do veto mas com a colaboração musical de todo mundo da banda cada um deu sua sugestão e a gente foi fazendo criações de arranjos e todos os trabalhos até agora foram assim e agora a gente está numa nova fase desde o começo do ano eu peguei outras composições algumas que eu fiz durante a pandemia também algumas composições novas e a gente tem músicas aí essa semana por exemplo já vou gravar também as guitarras a gente já gravou bateria já gravou baixo a gente quer manter o trabalho acontecendo a nossa estratégia tem sido colocar inserir aos poucos nas lives e tem funcionado a gente tem tido um retorno algumas pessoas já comentam já sabem cantar tem chegado aí de certa forma ao coração de algumas pessoas isso é muito gratificante e para esse ano a gente vai a gente vai lançar agora provavelmente abril ou maio o primeiro single logo na sequência já tem um outro single e tem um terceiro já em andamento então para o primeiro semestre pelo menos os três singles autorais devem ser lançados com projetos de muitos outros porque a gente está com está todo vapor está bem legal é estou esperando eu terminar de falar depois de falar por causa do delay aqui para a gente não atrapalhar uma outra aqui não está parecendo meio bate-papo está parecendo mais entrevista mesmo né Dani que eu falo você fala porque senão dá ruim aqui e assim gente acabei conhecendo o trabalho da rock beat depois comecei dentro das lives tem algumas músicas que ela canta autoral e eu escutei a primeira que eu escutei foi a Passatempo e eu só quando você escuta uma música assim eu falo mas parece que eu conheço que é uma música tão hit assim que meu é muito tão legal que você fala eu acho que eu já conheço a música mas não conhecia mas parecia que não conhecia porque é uma música muito bacana você pode cantar um trechinho aí para o pessoal conhecer Dani deixa eu pegar meu violão aqui só um segundo pega aqui peguei a Dani de surpresa pegou obrigada aê olhos fechados flechas piscando quase sem querer ângulos e cores e recortes de você pedaços e detalhes eu ainda posso ver olhos fechados seus poros puçando eu posso sentir em mim e lembrar com toda calma de todas as vezes que você me disse sim meu passatempo favorito é mentira em que eu mais acredito meu passatempo favorito é mentira em que eu mais acredito ae essa música realmente é muito bacana viu obrigada obrigada já hit que a gente já escuta tem que estar amarrada essa música gente olha não sei dizer eu fiz a música é muito difícil a gente ter uma visão crítica sobre a nossa música mas que bom fico feliz demais eu estou tendo retorno positivo tem muita gente que gosta e eu fico super orgulhosa na verdade acho que a melhor parte do trabalho vai e ver essa resposta assim o trabalho natural é uma das coisas que mais me dá a felicidade assim eu gosto muito então gente vai lá na anúncia da Dani conheça as músicas dela que são muito bacanas os EP's dela tá em todas as plataformas aí de música depois no final a Dani vai falar aí tudo pra vocês aí dá pra você ver a Dani também fazendo ginástica assim matando laçoando dá pra ver a Dani com os gatinhos dá pra ver a Dani de todo jeito lá e é engraçado esse negócio de Instagram de internet porque a gente acaba assim vendo tanta pessoa que nem o pessoal do seu tempo também tem alguns seguidores que já são mais assíduos assim que parece que a gente já tem a conhecer a pessoa parece que é uma amiga já da gente que a gente vê lá na ginástica todo dia acompanhando enfim é verdade é verdade isso é muito bom vamos ver agora um pouco a caixa de perguntas aqui tem algumas perguntas pra você pra poder você falar e com o pessoal e se responder vamos lá Daniel depois que essa pandemia passar vocês pretendem continuar com o projeto de lives? pretendemos sim a gente não sabe ainda como porque por causa da questão dos custos a gente ainda não sabe muito bem como equacionar os custos mas a gente acredita que depois que passar o período da pandemia vai facilitar pra todo mundo primeiro porque a gente vai poder voltar a tocar e a gente vai ter outras fontes de renda então deve facilitar um pouco também pra gente e também deve ser um pouco mais fácil a gente conseguir parceiros assim de repente viabilizar isso chegar até vocês o que a gente mais quer é continuar assim com as lives isso pode ter certeza se depender da gente vamos manter entendi vamos lá só mais uma pergunta aqui aí o Rafael o Renata que dia que dia é a próxima live olha eu não tenho 100% de certeza mas a gente quer que seja na próxima sexta não tenho 100% de certeza porque depende um pouco da questão do decreto aqui de Brasília né a gente tá com um toque de recolher e Brasília tá com uma situação bem complicada então a gente tá aguardando algumas confirmações pra poder dizer pra vocês se tudo der certo na sexta-feira que vem se não na outra vamos dar mais uma aqui Daniel como a Dani vê essa ascensão na internet com as lives é eu vejo com olhos maravilhosos como eu falei assim pra gente foi uma salvação também um caminho que a gente não enxergava antes no primeiro momento a gente achou que era impossível depois a gente foi lá e fez e agora é um eu costumo falar que a gente eu adoro falar isso mas isso realmente mostra o tamanho da transformação que a gente passou eu falo que a gente era uma banda que de vez em quando fazia eventos festas né e agora a gente virou a gente tá mais parecido com um canal de televisão que vende roupa porque a gente a gente tem o nosso maior desafio é isso é como se fosse um canal de televisão a gente o nosso desafio é vender fazer venda como se fosse um um intervalo comercial oi gente então olha só pra sustentar essa lá a contribuição de vocês e tal e como fazer esses intervalos comerciais não serem cômodos eu acho que isso aí é o maior dilema da televisão brasileira de todos os meios de comunicação e isso passou a ser o nosso também porque a gente também não quer incomodar as pessoas fazer música e com as lives veio também a coisa da lojinha a gente tem uma lojinha virtual também que a gente entrega os nossos brindes o mechã tem boné da banda tem caneca então também é outra fonte de renda mudou tudo a gente veio com muito muito bons olhos foi uma transformação necessária e muito bem-vinda também vamos lá pra mais um pena que foi nesse momento né pena que foi nesse momento tão difícil mas foi muito bom se tem mais alguma pergunta depois tem um monte de elogio aqui Dani Daniel a Dani fez algum curso de inglês? Daniel está perguntando acho que foi por conta que você falou que não sabia inglês começou a cantar lá não nunca fiz um curso de inglês na verdade eu estudei só só o ensino regular mesmo na escola que tinha aquela matéria normal de inglês pra cantar eu 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 acho que eu aprendi inglês eu acho que eu aprendi realmente inglês com as músicas porque eu comecei a traduzir sempre gostei de traduzir em música e com isso de tirar a música você escuta muito a forma que a pessoa fala de fato e tem muita expressão gíria e tal o americano por exemplo ele engole muitas letras e aí você vê tudo isso na música eu acho que pra mim o inglês veio muito com a música o lance de traduzir e cantar é que foi o meu curso de inglês eu acho vamos lá ver se tem mais alguma pergunta aqui ó acho que agora só tem uma biologia vou começar a colocar aqui só pra você ler aqui pra você ver Dani enfim minha artista completa Antony Satti deixa eu ver mais aqui melhor banda de Brasília também Antony Satti tem uma da Kizy Lima qual a live que você mais gostou acho que mais gostou de fazer né isso é complicado antes antes da última live eu tinha gostado muito de fazer o acústico o primeiro acústico que a gente fez foi muito marcante pra mim muito porque foi um grande desafio pra gente a gente nunca tinha feito um acústico e a gente queria fazer um acústico com aquela pompa né de fazer com com decorações e iluminações e tal só que vocês não tem ideia né eu tô falando muito por alto mas por exemplo a iluminação a gente vai lá buscar tudo com o carro e vai montar e tal tem uma série de situações então no acústico mesmo eu gosto de dizer que tem easter eggs porque tem tem o nosso iluminador rastejando no palco você consegue ver isso tudo acontecendo na live só que tá escondido ali mas o cara rasteja no palco pra poder resolver que a bolinha queimou e não sei o que enfim um monte de coisa mas eu eu era apaixonada por aquela live ainda sou e aí agora depois da mulheres eu acho que a minha favorita é a mulheres porque o repertório da mulheres é um repertório que eu gosto muito um repertório de acho que um repertório que representa coisas muito bacanas que eu gosto muito e aí depois aconteceu uma coisa muito curiosa que a gente tava assistindo a live mulheres e na sequência que a gente assistiu a live mulheres o youtube recomendou o acústico e eu fiquei um pouco chocada porque a diferença é gritante o acústico eu achava lindo e foi uma grande uma grande conquista pra gente mas a gente já evoluiu de uma série de outros fatores ali tanto sonoramente quanto visualmente assim a gente já melhorou muito então eu fico orgulhosa assim fiquei eu tomei um pouco de choque porque pra mim o acústico foi muito legal mas aí fiquei mais orgulhosa ainda pela live mulheres significa que a gente tá crescendo né é eu amei a trilha de cinema gente né tem muita música do seu tempo lá muito legal vários filmes icônicos aí e dos Beatles também que eu amo Beatles então amei demais a dos Beatles amei demais mesmo acústico muito bacana viu gente vamos ver mais alguma coisa aqui se eu fosse elencar também a segunda favorita seria Beatles acústico eu tenho um crush pelas lives acústicas eu gosto muito tem um aqui Veloso Fran cadê o Careca quem que é o Careca não sei será que o Careca é o Cacá não sei vai ter um monte de elogio Antunes, Tati artista completa obrigada gente Enfim um monte de de elogios aí inclusive a Dani só recebe elogios né Dani até a irmã do Renato Russo tem uns bastidores lá falando super bem da Dani e realmente vocês viram um pouquinho a palhinha que a Dani deu aí ela tem uma voz parece que ela nem parece que ela está falando né gente nem parece que ela está se esforçando assim para cantar é uma coisa tão natural assim é uma voz muito gostosa de se ouvir mesmo Dani já está acabando nosso tempo aí eu sei que daqui a pouco você vai lá para a live da Rockbeats também né agradeço muito de verdade você ter aceito você é uma simpatia de pessoa é um ótimo profissional desculpa aí os probleminhas aí de delay da internet né de áudio mas espero que todo mundo aí que esteja assistindo tenha escutado tenha conseguido ver direitinho tá eu agora é com você para você falar do seu Instagram e aí